Existem três tipos de pessoas quando se trata de panela de pressão. Independente de qual delas você seja, o vídeo de hoje vai te ajudar não só a perder o medo, mas também a tirar o máximo de proveito desse maravilhoso utensílio culinário. Você pode achar que a panela de pressão é um instrumento muito dos modernos, mas a base do que viria a ser essa panela foi inventada por um físico francês, o Denis Papin, em 1679. Em alguns lugares você pode encontrar a data de 1681, que na verdade é o ano que ele apresentou a invenção dele para a Royal Society de Londres. Bom, ele chamou a invenção dele de digestor a vapor. E ao longo dos 200 anos seguintes, a invenção dele foi sendo aperfeiçoada. Até que virou o utensílio doméstico em 1938, com a invenção de um cara chamado Alfred Fischer. Alfred Fischer. E essas primeiras panelas domésticas não eram assim 100% seguras, e chegava a explodir mesmo. Na internet, inclusive, dá para achar vários vídeos, e até dá para ver que na maioria das vezes, são modelos antigos que estão explodindo. Mas, hoje em dia, todas as panelas têm válvulas de segurança que impedem que elas explodam, e a gente vai entender como é que isso funciona. E aí eu queria começar dizendo que eu gosto muito de panela de pressão, inclusive eu tenho duas. Uma de uma menor, uma maior, porque eu gosto muito mesmo. E, novamente, esse vídeo não é um vídeo patrocinado, inclusive marca. Paguei nós, que a gente está falando aqui dos produtos aí. Bom, então como é que funciona? As panelas de pressão todas, elas têm uma estrutura básica bem comum. Então, elas têm uma base grossa, que vocês podem ver que ela tem uma panela bem pesada, que vai ajudar a distribuir o calor de maneira uniforme pelo fundo da panela. Tem uma tampa hermética, que tem uma borracha de fechamento e de vedação, para garantir que lá dentro vai ficar realmente tudo bem vedado. E tem várias válvulas de segurança que vão regular a pressão interna. E são essas válvulas que impedem as explosões. Eu vou mostrar todas elas depois. Bom, e todas essas panelas, independente do modelo, precisam de um mínimo de água para funcionar. Não dá para criar pressão sem água, ou seja ela adicionada ou água que os alimentos vão soltar quando estiver sendo cozido, tá? Bom, para que esse sistema se transforme em uma máquina de cozinhar rápido, a gente tem um princípio físico envolvido. Quanto maior a pressão do ar, maior a temperatura de ebulição da água. E agora, meu amor, segura na mão de Newton e vem comigo para a gente entender. No nível do mar, ou seja, na praia, a pressão do ar é de 1 atmosfera. E nessa pressão, a água ferve a 100 graus Celsius. Aqui em São Paulo, a gente está mais alto, a gente está a 760 metros acima do nível do mar. Então a pressão é menor. Aqui é cerca de 0,9 atmosfera. E a água aqui consegue ferver a aproximadamente 97 graus. Agora, no topo do Monte Everest, que fica a 8.850 metros acima do nível do mar, a pressão é só de 0,3 atmosféras. E lá a água ferve a 68 graus. E no fundo, mais fundo do mar, com dezenas de atmosféras de pressão, a água continua líquida a 400 graus Celsius. Não que um dia alguém vá lá cozinhar nesses lugares tudo, mas só precisa entender a diferença. Bom, em condições normais de temperatura, ou seja, a nossa temperatura ambiente, essa pressão da atmosfera impede que as moléculas de água evaporem. Em outras palavras, as moléculas de água não têm energia suficiente para empurrar o ar de volta e conseguir escapar como vapor. Por isso, a gente tem água líquida no planeta. Então, quando a água entra em ebulição, significa que ela adquiriu energia suficiente para superar a pressão do ar que está acima dela e com isso virar vapor. Conforme a água se transforma em vapor, ela aumenta de volume. Mas o volume aqui da panela é fixo, não tem como mudar. E aí, de acordo com a lei dos gases da física, se o volume não puder aumentar, a pressão e a temperatura vão aumentar para compensar essa falta de espaço de volume. Então, quanto mais tempo a água ferve dentro da panela, mais energia é passada para essa água pelo calor do fogo, mais moléculas de água vão conseguir virar vapor e com isso, mais a pressão interna desse vapor vai aumentar. E ali dentro da panela, quando ela está fechada, a pressão fica praticamente o dobro da pressão do ar no nível do mar. Então, você apria praticamente duas atmosferas de pressão. Como as moléculas de água nessa pressão vão precisar de muito mais energia para virar vapor, a água só vai conseguir entrar em ebulição a 121 graus Celsius ao invés dos 100 que ela entra no nível do mar. Então, eu tenho ali dentro um ambiente super quente, super úmido, cheio de vapor, que é muito mais eficiente em transferir calor para a comida do que o ar. E além disso, a pressão que se forma ali dentro também ajuda o vapor a entrar mais em contato com a comida, como se ele fosse empurrado de volta para a comida e isso otimiza a distribuição de calor e deixa o alimento todo mais suculento porque ele não seca. E é por isso que o tempo de cozimento é muito menor, cerca de 16 vezes menor, sendo muito mais eficiente do que fazer o mesmo processo em uma panela normal, com a tampa fechada só, ou no forno, onde a temperatura só vai atingir próximo de 100 graus, que é a temperatura da água no ambiente. E o vapor, além de tudo, escaparia para o ar. O cozimento rápido acaba também economizando gás ou energia elétrica, dependendo do seu tipo de fogão, porque vai demandar muito menos energia para obter o mesmo processo que você faria no forno ou numa panela normal. Outra coisa que acontece super rápido dentro da panela de pressão são as reações químicas que resultam na comida cozida, incluindo quem? Quem, minha gente? Ela? Ela mesmo? Ela? Reação de Maillard? E se você é novo aqui nesse canal, deixa eu te explicar rapidinho. A reação de Maillard é uma reação química entre açúcares e proteínas da comida que acontece bastante acima de 120 graus Celsius. É ela que dá aquele dourado bonito para as comidas assadas, grelhadas e fritas. Aquele aspecto de pão tostado também é fruto dessa reação. Como lá dentro da panela de pressão a temperatura é de 121 graus Celsius, dá para ter essa reação. Mas como o tempo é curto, não fica aquele dourado tão intenso. Então se o seu objetivo com a panela de pressão é fazer uma comida que depois fique bem dourada, você tem que dourar ela na panela antes ou então depois que cozinhar na pressão para garantir esses vários sabores e aquele aspecto bonito. Na minha casa sempre se usou muito panela de pressão. Minha mãe sempre teve duas de tamanhos diferentes. E como vocês puderam ver, eu mantive essa tradução aqui em casa agora. Tem uma menor e uma maior. A gente nunca teve nenhuma panela de pressão que explodiu na nossa casa. E o segredo para isso, na verdade, é bem simples. O primeiro deles é que você tem que comprar panelas de marcas confiáveis e com certificação do Inmetro. Isso é muito importante. Porque isso garante que foi uma panela que passou por todos os testes de segurança e atende a todos os requisitos para garantir que não vai explodir na sua casa. Outra coisa muito importante é que você nunca pode ultrapassar o limite de água. Eu não sei se dá para ver aqui, porque a marcação é meio clarinha, mas aqui tem um limite falando que o máximo de água que a gente pode colocar é 2 terços do volume dessa panela. Aliás, não só dessa panela, que é maior, mas de todas as panelas o máximo que você deve usar de volume são 2 terços. Essa daqui que é um pouquinho menor, não tem marcação nessa daqui que é de deplom, mas ela também eu só uso com no máximo 2 terços do volume. Por quê? Se o nível de água ficar muito perto da tampa, o vapor lá dentro não vai ter para onde ir. Então isso vai fazer com que a pressão aumente muito, muito rápido e isso pode fazer com que a panela exploda. E o outro ponto super importante é que você tem que manter todas as válvulas da panela sempre muito limpas. São as válvulas de segurança que vão garantir, bom, garantir a segurança da sua panela. A válvula principal, ela é colocada na panela para liberar o vapor aos pouquinhos, mantendo a pressão interna estável, sempre no mesmo nível, constante. Então essa seria a sua válvula principal e esse aqui é o peso. A válvula é o pininho, esse aqui é o peso. E ele vai controlando o quanto de pressão vai sendo mantido ali dentro. Mas tem outras válvulas de segurança que essas panelas dispõem que são para garantir que, caso a pressão lá dentro atinge um limite, elas sejam acionadas para eliminar o vapor e aliviar a pressão interna, evitando a explosão. Então nessa panela aqui, é tipo, não sou se eu não paga para isso, mas infelizmente vocês vão saber o modelo. Eu tenho então essa daqui que é a principal, deixa eu tirar ela. Tenho essa daqui que é a principal, e aí o pezinho dela regula o quanto sai de vapor. Aqui do lado tem outra, que é acionada quando a gente não consegue abrir a tampa direito. Aqui tem outra, que tem uma molinha. E aqui, que é essa parte azulzinha, tem outra. Essa daqui, ela é cuspida caso a pressão interna atinja um valor muito alto. Então são vários sistemas de segurança. Ah, tem essa daqui também. Essa daqui também é uma válvulazinha de escape, é um escape de vapor aqui. São vários sistemas de segurança que vão garantir que a sua panela realmente não exploda. Então você usando corretamente e mantendo as válvulas limpas, você com certeza não vai ter uma panela explodindo na sua casa, sabe? É por isso que, eu não sei se você já comprou uma panela de pressão na sua vida, ou se você só usou a panela de outra pessoa, ou se você nunca usou a panela. Mas quando você compra uma panela, vem uma pecinha como essa aqui, ó. Tipo uma varetinha. Que serve pra quê? Bem, serve pra você limpar as válvulas da sua panela, que daí você enfia a paretinha aqui, ó. Pra mostrar que realmente todos os furinhos estão desentupidos. E também você tem que manter os furinhos do pezinho também, sempre limpos, pra garantir que nada vai ser entupido. Porque se essas válvulas entupirem, aí sim sua panela corre o risco de explodir. Por quê? A panela desenhada é pra aguentar um limite de pressão. E se esse limite for ultrapassado, a tampa vai ser forçada pra fora. Lembra? Tem pressão lá dentro. A pressão empurra coisas pra fora. E com isso vai acontecer a explosão. E a pressão, inclusive, dentro dessa panela, pode detonar o seu precioso fogãozinho e causar acidentes graves se pegar alguma pessoa por perto. As panelas antigas, elas não tinham uma válvula muito top. E elas realmente eram mais fáceis de explodir. Só que essas mais modernas, elas têm um sistema de segurança bem seguro. Com mais de uma válvula, como eu mostrei. Mas que só vai funcionar se a válvula não estiver entupida. E se o limite de volume da sua panela não tiver sido atingido. Então, meu povo, compra uma panela boa e mantenha os treinos tudo limpo, que não tem erro. Hoje, existem também as panelas de pressão elétricas. Eu nunca usei. Eu não tenho muito a dizer, assim, sobre serem boas ou ruins. O que eu posso dizer, cientificamente, é que elas ainda são mais seguras até do que essas convencionais, como as que eu tenho. Porque elas trabalham com uma pressão um pouquinho menor. E tudo é muito controlado eletronicamente. Ela, inclusive, desliga sozinha. Então, de repente, se você é do time que tem muito medo de panela de pressão, mas quer ter uma para poder usufruir dos benefícios de uma panela de pressão, talvez valha a pena você investir em uma boa panela de pressão elétrica. E aí, para terminar, como é que faz para abrir a panela? Bota embaixo da água, levanta o pino, espera ela soltar a pressão sozinha, né? O que é o correto? Bom, em termos de segurança, tanto faz. No próprio manual da panela, como essa aqui que eu tenho, vem dizendo que você pode colocar embaixo da torneira, ou levantar o pezinho para liberar o vapor antes de abrir. Eu, particularmente, gosto só de levantar o pininho. E, boa, foi assim que eu aprendi com a minha mãe, eu faço isso até hoje. E sempre deu super certo. Se você for optar por deixar a pressão sair sozinha antes de abrir, você precisa ter em mente que a comida vai continuar cozinhando por alguns minutos depois que você desligar o fogo. Então, pode ser que passe do ponto. Tem que levar isso em consideração. Aí, a diferença que pode acontecer entre você levantar o pino e só colocar a tampa embaixo d'água, lembrando que você tem que colocar essa parte da tampa embaixo d'água e não aqui, tá? É que quando você levanta o pino, isso faz com que tenha um movimento lá dentro da pressão e isso pode levantar fervura na comida. Se a sua receita for uma receita que não pode acontecer esse tipo de coisa, ou você espera sair a pressão sozinha, ou você coloca embaixo da torneira. Mas, caso contrário, não tem problema. Nas receitas que eu faço, isso nunca foi um problema, então eu levanto o pino de boa e suave. Ah, lembrando que a panela elétrica, no caso, você vai poder botar embaixo d'água, pelo amor de Deus, né? Porque pode estar curto e segurando o trem. Não recomendo. Aí, algumas dicas pra vocês, né? Use a panela de pressão pra ganhar tempo, pra economizar gás e energia elétrica. Você cozinha feijão, cozinha arroz, faz mandioca, faz doce de leite, faz risoto. Sim, risoto. Lá no Instagram, eu deixei um videozinho mostrando o passo a passo de um risoto feito na panela de pressão, que fica pronto em 3 minutos. É receitinha da Rita Lobo, claro, não é uma receita minha, mas agora está embasada cientificamente pra você. Quer dizer, a receita em si é minha, porque o risoto de cebola caramelizada, quem inventou fui eu, mas a dica dos 3 minutos da panela de pressão é da Rita Lobo maravilhosa. E aí você pode também fazer o que sua imaginação quiser, use e abuse da panela de pressão pra ganhar tempo na cozinha. Antes de chegar ao final deste vídeo, eu gostaria de te mostrar mais uma vez essa camiseta maravilhosa, que representa a reação de Mayard, um belo cupcake tomando um bronze no forno. E se você quiser uma camiseta como essa, ou outras camisetas da nossa coleção da Doppel Store, e de outros divulgadores científicos que também tem coleções especiais lá na Doppel, eu queria te contar que até o final deste mês, até o dia 28 de fevereiro, está rolando uma super promoção, em que você ganha 40% de desconto. É só acrescentar 6 produtos ao carrinho, que no final o desconto é aplicado automaticamente, e você pode aproveitar aí pra juntar a galera, comprar as coisas tudo com todo mundo, aproveita o frete, divide com a galera aí, que olha, é sucesso. A Doppel é uma loja maravilhosa, que tem inclusive várias ações de ajuda a projetos sociais, além, claro, de apoiar vários divulgadores científicos aqui no YouTube, incluindo a gente. Se você ficou interessado, o link pra Doppel Store está na descrição desse vídeo. Bom, agora sim, chegamos ao final deste vídeo, eu espero que você tenha entendido como funciona, e como tirar o melhor proveito com segurança, desse utensílio maravilhoso. E aí, se você curtiu esse conteúdo, clica aqui no like, gente, não caiu o dedo, eu prometo. Clica no like, se inscreve nesse canal, e compartilha nosso conteúdo com o maior número de pessoas possível, para que várias pessoas sejam beneficiadas, e percam o medo desse utensílio que eu amo tanto. É, é isso. Um beijo, tchau.